Gente, ó, o migal, que eu bati aquela hora aqui pra fazer aqui. Aí agora o migal de milho, ó. Tô dando ponto nele aqui agora. Aqui é a jabazinha pra gente comer de noite. Aqui é o abrobazinho que eu tô cozinhando, ali é o café pronto. E aí ó, jabazinha. E aqui é o migalzinho que eu tô batendo aqui. O migal do milho que eu bati lá. Porque o migal é assim, bem molinho. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1, 20, 55, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Vem o que você está mexendo aqui, eu mostro para o meu rosto. Estou mostrando aqui. Olha, gente, olha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13. A gente tem que mexer bem, mexer para ficar bem cozido. Porque se não bater ele bem batido, ele fica com dor de cru. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vem mexendo aí. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até amanhã também, né? Quem já sabe que hora que vocês vão ver esses vídeos aí. Uma prova aqui do meu migal. Bom. Desculpa aí, minha seguidora. Vou tirar da forma aqui do fogo ali, para não tochar no fundo. Está maravilha. Ele está com um defeitinhozinho, mas dá para você comer de boa, tomar de boa. É porque o meu escorridor aqui, eu não tenho peneira. Meu escorridor aqui, ele é meio... Um negócio aqui, aí sempre passa o falero do milho, porque do coco, não. O coco eu passo no pano. Aquele migal, aquele... O que eles falerem assim, da casa do milho. Não é pouco, mas tem. Gente, mas está gostoso, né? Você sente o gosto do milho e sente o gosto do coco. E eu ainda botei aí um pouquinho de... Leite dentro, é uma delícia. Gente, ó. 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 Gente, não disse que Dona Nil é culosa, não. Eu fui buscar mais, que ele está uma delícia. Vocês querem, gente? Eu nem permiti, né? Infeliciar vocês, não foi? Desculpa aí, meus seguidores, minha seguidora. Ô, Anitta, quer tomar um migalzinho comigo? Você, Elisângela. Gente, eu só falo esse povo é porque eu esqueço do nome, viu, gente? Se eu soubesse ler, eu sabia o nome de vocês, tudo aí. Mas não sei, eu falo direto isso, viu, gente? Leva mal o nome, desculpe, perdoe. Peço até perdão, né? Porque... Né, gente? Esse nome eu fui tentando, tentando, tentando. Logo na época, a Elisiane fez minha live. Mas eu vou dizer, não foi nem tanto pela live. Eu a lembrei mais porque muitos aí eu tenho o WhatsApp. Aí eles conversam, né? Aí eu não tenho como esquecer. A vez me atrapalha um pouco, mas lembro. Porque minha vontade era conversar com vocês todos, gente. Minha vontade. Mas você vai entender, né? Aí tem aquele ditado, quem não tem cachorro, né? Caça com gato. Mas eu vou dizer, né? Que faro é que tem gato, né? Cachorro tem gato, não, né? Aí tem aquele ditado. Aquele ditado mais velho. É, gente, quem não tem cachorro, caça com gato. Olha, eu fico bastante triste. Não fazer nada, né, gente? É pedir a Deus agradecer para cada um de vocês aí. Porque uma vez eu fui falar aí que não fosse primeiramente Deus, né? Eu não estava lá. Segundo vocês. Aí, ah, quem sei o quê, né? Mas, primeiramente, vocês tudo aí que entendem. Quem não tem maldade. Primeiramente, tudo que a gente bota primeiro não é Deus na frente, gente. Tudo que a gente faz não é botar Deus na frente, né? Depois, vocês, né? Aí, está certo. Começar nada, está bom. Mas, como eu digo, não fosse Deus primeiramente, né? Que dá força para mim ser feito. É por isso que a gente tem que agradecer tudo por tudo. Cada um dos vídeos que a gente bota lá. Primeiramente Deus, depois vocês. Eu não estava lá, né? A gente chegando para mim. Não ouvir um inscrito e com a fé em Deus eu vou além. Com a fé em Deus aí. Com a fé em Deus em vocês aí, viu, gente? Me segue aí. Me escreve. Que vocês que não é inscrito aí, escreve no canal, né? Outras coisas vocês não peçam não, viu, gente? Mas, isso aí eu peço mesmo de coração. Eu peço, 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 né? Porque se vocês não inscreverem, cada um de vocês não inscrever aí, né? Como é que esse canal meu ia aumentar? Não, gente. Ficar no sério lá, ó. Se vocês não inscreveram no meu canal, tá no sério, né? É por isso que quando eu estou assistindo o canal aí, eu mesmo não sei negociar, mas quando eu pego assistir, eu boto logo, me aparece lá, meu negócio, eu mando logo a mim não inscrever. Elisirão, né? É Marconi, eu digo logo, a gente escreve aí. Porque só a gente assistir sem se inscrever, né? Adianta, né? Mas isso é bom escrever, né? Porque a escrita cresce mais o canal. Então, agradeço a Deus nesse momento aqui que eu estou tomando. Esse migal, porque às vezes vai dizer, ah, não é momento da pessoa, mas é assim. Deus, a gente bota em tudo. Se a gente estiver gravando, a gente bota. Se a gente... O que a gente estiver fazendo, bota aí. O que estiver fazendo é Deus, né, gente? Então, agradeço a Deus por vocês aí, né? Que Deus elimine o espaço de vocês, né? Aumentam tudo que vocês estiverem fazendo, sempre de aumentar. Quem estiver desempregada, Deus abençoar. Que dê um emprego. Seja moleque, seja homem. É pra crescer, né? Porque a gente tem um emprego também, não vai em lugar nenhum, né? É como eu aí estou fazendo esse canal aí. Estou nesse canal aí com a fé em Deus, né? Eu espero crescer, mesmo sem leitura, mas eu espero crescer, né? Aí o povo diz assim, o povo só vai pra fé e não toma topada. Mas não. Eu vou pedir primeiramente a Deus que eu vou subir sem tomar topada. E quando tiver Deus no céu lá em vocês aí, eu acredito muito em vocês. Obrigado, senhor. Você esquece o migalzinho quentinho, maravilhoso. É de manhã agora. Gostosinho, gostoso. Eu sou demais enfrentar quase dois copos disso aqui. Não é fácil, hein? O copo é grande, ó. Aí estão cada um de vocês aí, ó. Olha aqui um pouquinho. Mas se quiser, gente, ali tem mais, né? A gente, a barriga encheu. A gente agora botar feijão no fogo. Deixei dormir de molho ali. Agora eu vou lavar, vou botar no fogo pra refogar. Aquele refogado, gente, ele no estante de cozinha. Não sei, né? E se botar água quente, melhor ainda. Mas eu sou relaxada, eu esqueço. Mas agora eu botar água pra esquentar, foi bom lembrar. Com água frevendo, é melhor ainda. Você refogue bem refogadinho ali, ó. Nos temperos. Tudo um pouquinho, né? Tempê, que aí tem direito, né? Outra com cabada, uma refoca aí. Refoga bem refogada. Eu refogo bem refogada. Pra ver que o tempero tá querendo pegar no fundo. Então, eu vejo. Tem o cinto ali que é a coleta. Aí eu boto um pouquinho de água e continuo de novo. Só um tiquinhozinho pra poder desmolver o seu fundo da panela, ó. E aí vai, naquele carinho, ó. Aí, gente, por isso que o feijão ficou gostoso. Tá vendo, hein, bichidinho? Gente, a gente fazia as coisas com paciência. É bom, se eu for fazer um negócio, eu vejo que não vai dar ponto. Pronto. Naquele horário, eu desisto. Prefiro comer um ovo, um peixe assado. Seja o que for. Importante que eu tô comendo, né, gente? Eu tô me alimentando, né? Mas eu gosto de fazer quando eu tô com bem tempo. E aí, gente, aquele feijão chega a ficar aquela delícia, assim, ó. Aí eu vou botar no fogo o tempero, ele já tá tudo ali lavadinho. Aí agora eu vou cortar. E eu não vou cortar ele. Eu não vou machucar ele, não. Vou machucar só o alho. Mas a cebola ser tudo na base, ó. Fefinhão, cebola, pimentão, tomate, tudo bem. Aí eu vou colocar o tempero verde e vou... E deixo o almôzinho do temperinho, é ótimo, gente. Aí quando a gente tira o feijão do fofo, aí eu tá cozidinho. A gente tira a pressão da panela, quando tá na pressão. Aí quando ele baixa a frivurinha, gente, você pode pegar o... Vai baixando a frivurinha toda. Ela vai ficando meio lenta. Aí você pega aquele temperinho verde. Só o tempero verde, assim, aquele quentinho com a salsinha. Saminha por cima. E mete a colher, assim, ó. Tá bom, de novo, deixa lá. Gente, o sabor, ele deixa ali no último... Depois que o feijão tá cozido. É, gente, a prosa tá boa e eu vou cuidar, né? E outra coisa também, vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou ver que tá. Eu tirei da geladeira. Pronto. Ontem era o leite. Ó, gente, eu não tenho um tostinho. Eu vou tirar essa parte aqui, tirar essa pelinha, mas ela tá até sem pé, mas eu vou limpar ela. E vou cortar esse pedacinho bem miudinho. Mosturar com o tempero. E vou jogar lá. Tô inscrito, só tem esse pedacinho aqui, só esse pedaço. Mas vai ficar gostoso, viu? A gente faz a coisa com amor, né, gente? Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão ver lá como é que eu vou fazer. Não vou mostrar vocês, não. Vai ter a surpresa, ó. Vou botar só por dentro. O temperinho cortado com a... Gente, meu Deus. É melhorar não aqui, ó. 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 Ela aqui tá com a camadinha de banho. Eu não vou tirar não, gente. Eu adoro essa banho. Vou botar no limão e vou... Entendeu? Vou encher pra vocês. Não é pra mim, não, gente. Eu vou caprichar mesmo, caprichar. Pra vocês aí, ó. Esse almoço de hoje. Viu? E vou botar na mesa. Vou chamar. Venha, meus seguidores. Temário que eu não esqueça. Aí vocês vão dizer, então, não tá fazendo pra mim, né? Que daí que pode esquecer. Não, mas vem a hora que a gente se passa, né? Aí o primeiro vai ser o prato de vocês pra depois o meu. Tá bom, gente? Beijo. Aí vou botar agora pra passar o limão, entendeu? Tirei do congelador de noite. Pincou aqui. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.